DJ William, detona meu DJ! Nós tá de volta, e cê é Niago e seu vinho, o hit da favela Dani, o chatinho, tá de boa, boa Tá perversa, tá malvada, essa mulher é um absurdo Pegue pra nós, bota forte, a safada senta muito Se voar, dá na minha cama, tô sentando bem gostoso Vai conhecer o estrito dos meninos, é rigoroso Que macho pra me ter gostoso Eu sento mesmo, eu gosto muito de fuder com vagabundo E me dá piroca e rala, bota forte, empurra tudo E me dá piroca e rala, bota forte, empurra tudo Tô apaixonada na piroca desse pão O beat, o beat, ela vai embaixo O beat, ela vai embaixo Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento muito O beat, ela vai embaixo Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento muito Eu sento mesmo, eu gosto muito de fuder com vagabundo E me dá piroca e rala, bota forte com o que O que me da piraca e rola, bota a fete, empurra Tu bita, o bita ela vai em paz, 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 paz Tu bita ela vai em paz, 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 paz Tu bita ela vai em paz Tu bita ela vai em paz Barra de ódiones Tu nunca erra velho Desse jeito só vai sair e recente E o que é mais uma do John Jones? Não, não, não tem jeito A tua paixão ainda não tirou, pega esse corpo Tá perversa, tá malvada, essa mulher é um absurdo Pegue pra nós, bota a vogue, a safada senta muito Se buada na minha cama, tô sentando bem gostoso Vai conhecer o estilo do imenso Que macho pra me ter gostoso Eu sento mesmo, eu gosto muito de fuder com vagabundo E me dá piroca e rala, bota forte, empurra tudo E me dá piroca e me bota forte, empurra tudo Tô apaixonada na piroca desse pai Tô apaixonada no que me dá piroca Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento muito Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento muito Muito de fuder com vagabundo E me dá piroca e rala, bota forte, empurra tudo O beat, o beat ela vai Pass, 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 pass O beat ela vai Pass, 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 pass Pass, pass, pass Pass, pass, pass O beat ela vai Pass, pass, pass Pass, pass, pass Pass, pass, pass Rádio Jones Tu nunca erra, velho Desse jeito só vai sair Pass, pass, pass E elas doando John Jones Não tem jeito Pass, pass, pass Pass, pass Rádio Jones Que eu acho pra meter gostoso